Meu nome é Raquel Zeverdo, sou aqui do Rio de Janeiro e eu fui contemplada com o Cuir de Zero no Viva Sorte. Bom dia, meu nome é Rafael, sou de Sacramento, Minas Gerais, fui contemplada no Viva Sorte, estou muito feliz, obrigado. Olá pessoal, meu nome é Larissa, sou de Piraí, do estado do Rio, um beijo pessoal, obrigado Viva Sorte. Olá, me chamo Tereza Salete Rodrigues Santos Silva, sou da cidade de Quatro Irmãos, Rio Grande do Sul, fui sorteada com Viva Sorte. Olá, Viva Sorte, obrigado, primeiro agradeço a Deus e o Viva Sorte, obrigado a vocês todos.